Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, vim aqui pra fazer uma denúncia a uma pessoa que está criando fakes e fakes não quer se identificar eu tentei entrar num diálogo pra gente conversar, pra saber qual é o problema da pessoa mas o intuito dela é tentar prejudicar não só eu, mas o máximo de pessoas que ela puder é uma pessoa infeliz tentei conversar um pouco mas pra mim fazer isso é porque acho que chegou acho que já passou dos limites então, pra não acontecer com vocês também eu vim aqui pra poder mostrar pra vocês quais os perfis fakes que ela está criando sem foto, sem seguir ninguém pra ninguém conseguir identificar ela só que a polícia vai achar você Larissa a polícia vai achar você que pode ser que ela veja esse vídeo a polícia vai achar você tá? porque isso não é coisa que se faz ela cria vários fakes eu bloqueei ela várias vezes tanto com o nome dela Larissa como outros fakes que ela criou com outros nomes achando que criando outros nomes ia despistar então o nome dela oficial é Larissa tá? então esse é o meu perfil Luan Rodrigues Oficial no Instagram e eu vou mostrar pra vocês as contas que ela criou pra tentar entrar no meu Instagram e dava risada ficava comentando algumas postagens minhas enfim esse vídeo vai pra polícia também porque essa pessoa já passou dos limites inclusive criou até um perfil com o nome da de uma amiga minha então gente o perfil o primeiro que ela entrou o primeiro perfil foi o oficial dela foi Larissa 30 73 07 esse foi o primeiro perfil oficial que ela entrou e começou a conversar comigo assim do nada começou a me abordar conversar comigo e eu falei que eu não converso com com pessoas que não tem foto não se identifica não não fala quem é enfim e aí foi isso que eu eu fiz bloqueei porque a pessoa o intuito dela é prejudicar é prejudicar a pessoa que está feliz é uma pessoa infeliz e quer prejudicar quem está feliz pra mim fazer isso gente é porque chegou no extremo no extremo eu não costumo fazer isso mas eu fui obrigado a fazer isso porque eu não quero que aconteça com mais pessoas é lari 33584 também é dela foi aí daí pra diante ó laris wonderline sa 7011 tá tudo aqui gente ó é todo esse que tá com lari 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 ó ó tem vários vou até subir um pouquinho ó só de tanto gente vê se pode se é coisa de uma pessoa normal fazer isso olha aqui ó ó criou com esse rodri wonderline 5037 tentou despistar criando com outro nome pra ninguém saber que é a larissa é camila 392 16 também criou como lua ponto na 1461 criou também o perfil um esté ponto fanny 297 que eu com com vários nomes ó pra tentar despistar aí criou esté ponto fanny 9721 quanto mais bloqueava mais criava fake mais criava fake é ó tem vários aqui ó ela criou esté deixa eu ver deixa eu ver mas aqui ó criou com laris de novo laris ponto sa 5827 laris ponto sa 4551 esté ponto fanny 3754 stefan stefan 6941 6941 letic 9849 laris ponto sa 4255 é essa larissa de castro 777 eu acho que não deve ser deve ser mas não tinha nada também de tanto que criou de larissa já até sabia que era ela e o último que ela criou foi esse daqui que foi ste.fanny 6496 então gente por que que eu tô fazendo isso porque chegou no extremo eu pedi pra pessoa parar mas a pessoa continua manda mensagem no privado não manda mais porém fica comentando minhas postagens dando risada sabe com zombaria isso não é coisa que se faz não é coisa de pessoa normal não é uma pessoa normal então gente por favor não aceita esses perfis tá não aceitem esses perfis e esse vídeo vai pra polícia vai pra polícia porque a pessoa chegou no extremo chega chega agora é hora de agir tá bom dona larissa eu sei que você vai ver esse vídeo então por favor isso tô fazendo pra você nunca mais mexer com ninguém tá esse vídeo vai pra polícia a polícia vai te achar tá bom e eu tenho algumas mensagens dela que ela me mandou tá gente vocês não tem noção é essa pessoa ela é uma pessoa infeliz que precisa é se tratar precisa encontrar uma pessoa pra ser feliz e tal porque não é coisa normal gente não é coisa normal tá então por favor não aceitem esses perfis criou nome com não tem foto não se identifica não fala de onde é e fica falando dos outros né fica falando mal dos outros gente não aceitem tá não aceitem tá bom gente quem aceita fofoca dos outros porque essa pessoa também faz parte do grupo tá gente tô aqui não é pra prejudicar ninguém é pra ajudar a outras pessoas a não cair também né é nesse golpe que essa pessoa tá fazendo e ficar criando fake ficar falando mal da vida dos outros tentar prejudicar os outros eu não sei quem é o nome é Larissa tá por enquanto ainda não sei quem é mas logo logo eu vou achar essa pessoa tá bom gente fiquem com Deus Deus abençoe e eu estou fazendo o correto orar e agir tá bom oração orar e ação tá bom gente estou agindo também porque já fiz oração por ela e ela continua fazendo isso tá eu não quero prejudicar ela mas ela me obrigou a fazer isso me obrigou tá bom Deus abençoe todos vocês e se vocês puderem compartilhem tá bom Deus abençoe tchau 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 Obrigado.